Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tenho medo de me liberar 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 Não para de falar que ele é seu Não é presente de Deus Calariga Tava sentando no macho da sua amiga Magui vai te dar um Paca as pragas 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 Que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar Se alguém descobrir aquele casular Só dia de semana vem lhe visitar Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você De uma vez por toda tenta entender Zero um sempre foi nela Zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Marido dos outros não é presente de Deus Tá sentando no macho da sua amiga Olha quem vai Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente Lariga Tava sentando no macho da sua amiga Tava sentando no macho da sua amiga Tava sentando no macho da sua amiga Olha quem vai Vai Sou o chão 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 E foi pro baile muito louca, a fim de se mover Só tem 18 aninhos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se mover Só tem 18 aninhos, o que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer Vai dar PP, 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 vai dar, vai dar PP, vai dar, vai dar PP Vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar Oh, menina muito louca, vem puxando e mal� para cima Vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar Vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar Menina muito louca, vem puxando e balançar Tiago Ribeiro,、、antarana, foda! O que vai acontecer? Vai dá, vai dá, vai dá Vai dá, vai dá Lou de incidência Sábado tem a vida de limonheiro E a Bahia Se você está gravando em digital Lou de incidência Lou de incidência Lou de incidência Tchau, tchau. 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 Tchau.